Boa noite a todos, é com muito prazer mais uma vez estar aqui para realizar o Enfrente do 14º GP Fortaleza 4th Horse Show. Gostaria de pedir o pessoal que estiver em pé aí, vamos sentar, para nós já dar início ao jogo da pedra. Vamos acompanhar mais cedo, vamos passar aí a apresentação dos 12 animais que participam do 14º GP Fortaleza 4th Horse Show. Com a sala de palma é os proprietários da chave 1, polonesa Pius, é de propriedade do Aras Primavera, treinado pelo bolso, filotado pelo J. Claudino. Caim Carvalho, que é propriedade do Livino, né, que emprestou aí o Aras Primavera para correr o GP. Dois, 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 porque são três animais, ZM Francisco Anderson, Fazenda Ouro Branco e Aras Pai Perilho. Uma sala de palma aí, a Trifeta aí, a Alminho aí, que ganhou hoje à tarde aí o desafio aí, mais um ano, toda a equipe aí, estão de parabéns. Ganharam o desafio aí, vão tentar aí com essa trinca de ferro aí, mais um GP para o ZM e a parcerada. Três belos animais. Agora nós já temos a chave 3, uma salva de palma aí, os parceiros da chave 3. Estúdio Gadeira e Valdo Farros, uma salva de palma aí ao proprietário da chave 3. Um é treinado pelo Branco e outro pelo Butegueiro. Um pilotado pelo J. Neto e outro RB Deiros. Agora nós temos a chave 4, uma salva de palma ao proprietário. Estúdio RM, estúdio AKB. Uma salva de palma aí. Senhorita Forni. É treinado pelo BR, pilotado pelo R. Moreira. A chave 5 agora pertence ao Aras Monte Verde, por criação e propriedade. Uma salva de palma aos dois representantes da chave 5 do Monte Verde, treinado pelo Polar e pilotado pelo Ardent Santos. Agora nós vamos para a chave 7. Adil 6, 6. Caliente Corana, uma salva de palma ao escudo União, estúdio Amorim. Belo Porto, hein? Treinado pelo Vinícius, pilotado pelo Emi Souza. Caliente Corana. Aí de criação da Fazenda Pedra Pintada. Agora nós temos a chave 7, que representa Adilson Montes, Macleiro, Daniel, Marcelo, Cia Pina. É treinado pelo Brejeiro, pilotado pelo K. Gabriel. É João 3, 6, HRZ. É de criação aí do Rancho Horizonte. E agora da chave 8, o representante do WS, treinado pelo Branco, pilotado pelo R. Medeiros, Príncipe Mírico, com Corona Formina Alemírico. Tá, minha gente? São os dois animais que foram apresentados para nós concorrer ao 14º GP, Fortaleza, 4º e Rocha Chorro. Aí nós vamos ter 4 classificatórias, não é isso que eu estou precisando? 4 classificatórias, 4 par com 3 animais. Todo mundo já sabe, os 4 mais jogados, o restante vai para sorteio. E agora nós já vamos dar o pontapé inicial. Também queria uma salva de palma aí aos 3 parceiros. Aras Claro, Aras Primavera e Aras RM. É uma salva de palma esses 3. 3 parceiros que decidiram fazer essa bela festa que já vai no 14º, Fortaleza, 4º e Rocha Chorro. Então, dito tudo o que já foi dito, agora nós vamos para o que interessa. Vamos ao jogo da pedra. Vamos lá, todo mundo sentar, vamos sentar. Vamos dar início ao jogo da pedra. Tem muita mesa aí. Cadeira, vamos sentar e vamos dar início. Gostaria de convidar nosso amigo Rafael Leal, uma salva de palma, Rafael Leal, do Aras Primavera. Per me dar o pontapé inicial. Você que manda 5 mil na chave 1. O restante tudo livre. 5 eu já tenho na segunda escolha. 5, 6, 6 eu já tenho. 7, 7 eu já tenho na segunda escolha. 7, 7 eu já tenho. 7 eu já tenho na segunda escolha. 7, 7 eu já tenho na segunda escolha. 8, 8, 8 eu já tenho. 9, 9 eu já tenho. 9, 9 eu já tenho na segunda escolha. 9, 9 eu já tenho na segunda escolha. 9, 9 eu já tenho na segunda escolha. 9, 9, 9 mil eu já tenho na segunda escolha. Nove mil, nove mil já deu na segunda escolha Já se der Quatro, quatro, já se der Vamos lá Pessoal, senhor, senhor Mil, 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 mil 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 Tu és o que me faz Mil, mil, mil Já se der Vá, vá, vá Presto, presto Presto Vamos Quero Preço, preço, preço Duzentos levou os sete proprietários Vamos, vamos, e duzentos A última volta, duzentos, vamos O que foi, Damiro? Foi quatrocentos do seis, menino Foi quatrocentos do seis, menino Foi seiscentos, não, quatrocentos, não sei Bora, bora, duzentos O oito e duzentos do cinco, vamos Pra fechar O cinco Levou o Daniel da Naranja O cinco Só me resta o oito Pra fechar Duzentos, vamos A última volta, vamos A última Só faltam o oito Duzentos A última Oito por duzentos A última Oito por duzentos A última Oito por duzentos Queria agradecer A presença de todos Com salva de palmas A todos vocês Que vieram pra atingir Treinadores Proprietários Todo mundo De parabéns Que vieram participar E agora Vamos já fazer o sorteio Rapidinho E em seguida Quem quiser pagar seu jogo O Capitano vai esperar ali E amanhã A partir das dez horas O Capitano está no escritório Pra receber as públicas O braço Põe Tudo certinho Olha aí, Gigi Está acessando o Cabechão Igualdas, o primeiro Quinta, Faltinho, o segundo Senhor, o terceiro E o Cabechão O Cabechão Ok, Gigi Nenhuma dúvida Do A, Z, M Dois, Três ou Quatro Com um, não pode pegar É, é É, é É, é É, é Parte de número Três Três A granite do Z, M Agora vamos diretor Diretor Dois ou Quatro Dois ou Quatro Diretor Dois ou Quatro Diretor Dois ou Quatro Um, Três 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 ou Quatro Pagre de número Dois Três Dois Dois Pagre de modo Número 7 para o terceiro pano, quem? Fechado ou certinho? Fechado, boa sorte a todos, quem jogou se quiser fazer o... Fechado ou certinho? Fechado ou certinho? Fechado ou certinho? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto